Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero trazer para vocês quais são e quais serão os próximos Spotlight Hours, a hora do Pokémon no Pokémon GO, nas próximas quatro quartas-feiras. Então bora para o vídeo, roda a vinheta e vai! Olha só galerinha, o Caio do Jogada Excelente faz as artes muito top, filezinho para a gente que faz vídeos de Pokémon GO, deixa o nosso trabalho bem mais fácil. Então sigam o Jogada Excelente no Instagram, o cara é top mesmo. Olha lá, toda terça-feira das 6h às 7h no horário de Brasília, ou o seu horário local de onde você estiver aí, sempre das 6h às 7h, ok? Os eventos Hora de Holofote e Hora do Bônus Misterioso agora são combinados em um único evento que acontece toda terça-feira e então você pode esperar um Pokémon e um bônus diferente. No primeiro dia, na primeira terça-feira de julho, no dia 7, haverá o Spotlight Hour do Tylo e ele estará em todos os lugares no mundo todo. Durante essa horinha ele vai estar aparecendo com a chance de vir Tylo brilhante, gente muito top mesmo. Eu já tive essa alegria de pegar um Tylo brilhante e olha só como ele vai estar lindo. E o bônus vai ser assim, você vai ganhar então os Candies em dobro por transferência. Então quanto mais você pegar e mais você transferir, mais doces, mais Candies do Tylo você vai conseguir. No segundo dia, na próxima então, terça-feira, no dia 14 de julho, das 6h às 7h, haverá então o Spotlight Hour deste Pokémon aqui, Zubat. Lembrando que você também vai poder utilizar aí os bônus do jogo, né? Vai poder utilizar o seu incenso para atrair cada vez mais e ter também chances em dobro, né? De você pegar o seu Zubat brilhante, olha só que bacana. E os bônus então do dia do Zubat vai ser o dobro de ponto de experiência por evolução, olha só que bacana. No terceiro dia, no dia 21 de julho, vai ser o dia da beterraba, o dia do Odish. E você poderá pegar o seu Odish Shine, brilhante, muito lindo mesmo. Ele vai ficar totalmente verde, as suas folhas, o seu corpinho verdinho. Ah, e JP, qual é então o bônus do dia aí, do terceiro dia do Spotlight de julho, né? Vai ser poeira estelar em dobro por captura. Então, olha, preparem suas bags, limpe a bag, compre mais espaço se for possível, porque vale muito a pena mesmo. Galerinha, e lembrando que eu aqui, JP, vou embarcar nessas aventuras e vou gravar gameplays para vocês. Vocês viram, né, os vídeos anteriores do dia do Spotlight Hour. Se vocês não viram, não assistiram, clica aqui no card aqui em cima e vão lá e confiram que tá muito top, edição muito bacana mesmo. E pra finalizar o mês, né, que será no dia 28 de julho, né, das 6 às 7, como sempre, vai ser o dia do Buizel. Você vai ganhar o dobro de ponto de experiência na captura. Então, quanto mais Buizel você pegar, mais experiência você vai atingir. Quem sabe aí, passar um level a mais, né? Quanto mais perto do level 40, melhor, não é mesmo? Então é isso aí, galerinha, chegou a hora. Tão aguardado aí do pessoal que veio aqui assistir o vídeo lá do Instagram. Pessoal lá que participou da enquete, vocês já estão vendo aqui a tela, né, aqui no cantinho. Acho que eu vou colocar desse lado aqui, já tá aí desse lado, tá ótimo. Beleza? Gente, olha isso, que recorde incrível. 113 visualizações aí, ó, no Story. E vamos clicar aqui nos votantes para sim. Vamos ver, então, quem são essas pessoas que querem um salve aqui no caso, né? Ótimo. Vamos começar lá de baixo. Scott, Pokémon, Shine Divulgation. Um salve pra você. E um salve também para Henrique Morato, 53. Um salve também para Vitinho, João Vitor, né? Kaua Buti, 159. Daniel Fernandes, Gui Santos Lopes, Cisco Vieira. Um salve também para Enzo Mito, Thiago Freire, Pokémon Go, né? DLS, João Parente, João Vitor Cervelin, Lazaroto. Um salve também para o Dan, Gamer Oficial. Neymar Lima, Thiago Natan, Matheus Matz87, Gabriel Edvirges, Joviano Brito, LarissaXVXL, Poké.go, BR, Matheus Guidino Vitorino, Fama Visual, Loja Somer, Arthur Murara. Um salve também para Thiago Calzaimar, Theo Rodrigues, João Poçomai, Enrico Bianchini. E também para David Oliveira, de Almeida. E um salve também para o MH Games. E também um salve para o meu amigo Rick Segne, que clicou errado, clicou em não. E aí E aí E aí E aí